O Instituto do Câncer Infantil e a Secretaria da Saúde lançaram o projeto Teleoncoped, que é um serviço de teleconsultoria e telemedicina por meio do telefone 0800, ligação gratuita sempre, e um portal que segue abaixo, com o intuito de auxiliar profissionais da saúde e a diagnosticar casos de câncer. O Teleoncoped vai servir, já está servindo de referência para outros estados da federação que estão vindo buscar nesse nosso modelo inspiração para que faça a mesma coisa nos seus estados. Então estamos de parabéns todos nós, especialmente a nossa área da saúde, por termos chegado a este momento. Aqui a questão da qualificação do médico lá na ponta para poder fazer o diagnóstico é fundamental e é uma das vertentes deste projeto. A segunda questão, o encaminhamento ao tratamento especializado é fundamental na questão do câncer infanto-juvenil. E, por fim, o próprio aplicativo, esse que abre oportunidade não só para os agentes de saúde, para o profissional da área da saúde, mas para toda a sociedade gaúcha buscar informações neste aplicativo. Isso tudo vai contribuir muito para aquilo que se chama o diagnóstico precoce e com o diagnóstico precoce a chance de sucesso no tratamento é muito maior. Nós estamos hoje anunciando o Teleoncoped, que é uma grande parceria com o Instituto Câncer Infantil, uma instituição de excelência, de credibilidade, com uma equipe que vai estar à disposição para orientar diariamente as demandas da rede de atenção básica dos municípios, fazendo um papel fundamental, que é apoiar no diagnóstico precoce e, principalmente, encaminhar, através da regulação estadual, todas aquelas crianças que necessitarem de um atendimento especializado nos centros de referência constituídos no Estado do Rio Grande do Sul. Então, é um dia de celebração da vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto